Rico Melquiedes fica surpreso ao ver Aline Mineiro sendo consolada por Dinho Alves e Stephanie Matos. É jogo. Olha só. Vamos ver. Ao ver Aline tendo choro consolado por Dinho Alves e Stephanie Matos, depois de reclamar de pressão dos amigos, estresse e saudade em A Fazenda 13, Rico Melquiedes se surpreendeu e comentou a situação com Milady. Ela está lá sendo acalentada pela Stephanie e pelo Dinho porque ela não vai brigar com os dois. Porque ela não vai brigar com os dois. É isso que eu não entendo, Brasil. E vou morrer sem entender. Admiro. Isso também é jogo. Declarou o peão. Mas ela tinha que fazer o quê? Tinha que brigar com ela, Rico? Não estou entendendo. É complicado isso, gente. E se a gente for olhar nesse quesito, todos eles ali são hipócritas. O Rico aqui nesse momento e todos eles ali são hipócritas nisso. Ah, mas a pessoa está chorando e uma outra pessoa que é meio rivalzinho está consolando. Ah, ele está chorando, mas não sei quem está consolando. Ah, você se aproximou de não sei quem. Ah, gente. Na festa, o Rico não tinha brigado com a Daiane e ele não chegou lá na festa e deu um abraço nela. Falou que se quisesse conversar era para eles conversarem. Entendeu? Ontem, o Rico que está precisando beber água porque ele está com infecção urinária. A Daiane foi lá e pegou água e levou para o Rico. Então, assim, gente, vamos falar a verdade. Não é uma situação... Ele não faz a mesma coisa também. Então ali, gente, é o sujo falando do mal lavado, tá? Todo mundo ali já brigou com algumas pessoas e depois foram consoladas ou se entenderam pelas próprias pessoas que brigaram. Todo mundo ali. O MC Gui, que era tretado com a Daiane, está conversando com a Daiane. O Dinho, que agora é fechamento da Daiane. A Milady e o Bill também, que tiveram os estresses deles. O Rico e a Daiane agora também. De novo, o Rico e a Solange, que foram a primeira super treta da Fazenda. Então eu não sei se é ideal da parte do Rico ficar aqui reclamando que a Lini está sendo consolada pela Stephanie e pelo Dinho, né? Ó, Milady dispôs o seu ponto de vista. É isso que eu estou te falando. É não testar o emocional de ninguém e ter os seus porquês muito bem definidos, entendeu? Isso eu também não faria. Mas cada um tem o seu jeito e a sua forma de sentir. Cada um aqui é de um jeito e está sendo avariado por isso. Ó, Rico continuou. Eu não entendo isso, meu Deus. Como é que a pessoa é acalentada por uma pessoa que julgava as brincadeiras dela? Gente, isso é muita hipocrisia. Então, só que é aquilo que eu falo. Se a gente for puxar o fio e se a gente for falar de hipocrisia e de aproximações e tudo mais e tal, o Rico também tem o teto de vidro. O Rico também já se aproximou de pessoas que ele brigava e já brigou com pessoas que ele era o próximo. Entendeu? Então são as coisas que acontecem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.